Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu estou aqui diretamente de Hollywood Studios e vou mostrar tudinho para vocês. Mais uma vez, um dia comigo no parque. Vem comigo, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like e bora lá! Essa atração aqui, do Mickey e da Minnie, é demais! Vocês precisam vir! Ah, é bobinha! Não, não é! É muito legal! Now, let's come on! Come on, come on, come on, come on, come on! E começou a chover, o que a gente faz? Entra aqui, ó, na fronze! E sim, eu amo esse teatro! Não tem jeito, a gente tem que subir! Oh, é especial porque, for the first time in forever, Alta e eu vou be celebrating the Arendelle Festival! Yay! The past is in the past! And go! With the wind and sky, let it go! No, no! Get in! Get in the game! Bye! Olha quem está aqui! O Chico Teco! Lembrando que esse teatro está sendo todo reformulado e vai vir coisa nova por aí. Muito legal! Para quem é fã de Star Wars, não pode deixar de vir aqui, ó! Star Wars Lens Bay! Ele fica do lado do teatro do Disney Junior. E aqui dentro, tem foto com o Darth Vader, com o Chewbacca e com o BB-8. Vou mostrar para vocês. Tchau! 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 A famosa frase Aqui tira foto com o Chewbacca E aqui com Darth Vader E aqui com o Viviante E aqui com o Viviante E aqui com o Viviante Que lindo A gente está aqui Entrando aqui em Toy Story Land, bem aqui fica o bus pra tirar foto. Aqui é o restaurante temático do Toy Story. Já filmei aqui, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Montanha-ruça. E aqui é como se a gente tivesse ficado pequenininho. Olha o tamanho da pegada do Andy. É como se a gente tivesse ficado pequenininho do tamanho dos brinquedos. E entrado aqui nesse ambiente que o Andy, que é o humano, dono dos brinquedos, fez pra ele se divertir, pra ele brincar. Vamos de Slink Dog Dash, que é a montanha-russa aqui dessa área. E lá vamos nós! Esperamos pra almoçar aqui no ABC Commissary. Ele é fechadinho. A gente adora comer aqui. Eu vou mostrar pra vocês as nossas opções de hoje. Minha mãe pediu um prato infantil, que é arroz, feijão e carne de porco de ciada. E aí ela pediu uma batata, ó, à parte. E eu pedi o lanche de frango grelhado, sem o avocado, que eu não gosto de avocado. Tinha um creme de avocado, mas eu tirei. Com batata e pedimos a sobremesa, que é um cheesecake de chocolate com menta. Vamos experimentar esse cheesecake aqui. Eu adoro menta. Por isso que eu pedi, mas vamos ver. Eu tô achando que a menta é só aqui em cima, ó. Só isso aqui. É, esse aqui é de menta. Mas vamos ver o resto. É um cheesecake, mas de chocolate. Realmente, é um cheesecake de chocolate. E o menta vem só nessa espuma aqui de cima. Agora vamos entrar na nova área de Star Wars. Logo quando você entra, ó. Do lado esquerdo tem a primeira atração, que é a Rise of Resistance. Mas primeiro a gente vai lá na outra, que é a da Millennium Falcon. A atração, ó, é aqui. E como já falei algumas vezes aqui, minha dica é single rider. Ó, tá 60 minutos. Vamos ver quanto tempo que eu vou levar. Dez minutinhos. Vamos entrar. E aí? Fiquei aitated alex. Certo? cs airlines. Dizam beslens. Iostei? Pode archaeregir. Tento e uma boa barbaridade. Também. Cara, apña. Por favor. Certo. Você tem a atração. Certo. Pairo Cause literacy atração. Certo e CT. Eu diupouço. 이�rato do parada. Quem é? Yeah. Eu acho que é uma atração, e mesmo que você não é fã de Star Wars, pode vir, você vai gostar muito. Meu Deus, começou a chover, e eu saí agora com atração. Meu Deus, tá minha mãe! Como já tá marcado aqui, vou fazer essa, e depois talvez vamos embora. Eu vou embora. É todo mundo assombrado? Sim. Você tem que ir para a preparação? Os depridos, agradeço. Obrigado. Eu vou desembarkar e proceder a dar o nome da Rite para a processação e interrogação. Agora, sai. Vamos sair agora da atração, já escureceu. Tá escurecendo umas 5 e meia, 6 horas mesmo, né? E a chuva que tava forte antes, agora tá uma garoa. Como é que sabe aquelas garoas? De frio. Então, tá essa garoa agora. E eu tô achando que eu não vou ficar pro Fantasmic. Porque são 6 e 20 agora, e o Fantasmic é só às 9 e meia da noite. E ficar nessa garoa, tenho medo de depois ficar doente. Bom, realmente, decidimos ir embora. Porque a chuva não parou. Não é a chuva, a chuva, mas é essa garoa que vai molhando, sabe? Então, ficamos com medo de ficar doentes e ainda ter um bom tempo aqui a viagem. Tá melhor não, né? Melhor prevenir. E outro dia a gente volta. Um dia que não tem a chuva. Mas já falei, em minha defesa, não tinha chuva na previsão do tempo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse vlog aqui, aleatório. Meu dia no parque. Mostrei algumas coisinhas, mostrei algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Ativem as notificações pra continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Fui!